Agora empina, pega na minha tia E o Hzinho, você vai pegar fogo Agora pé, pega na minha tia E o Hzinho, você vai pegar mais Você não vem, eu atrás O movimento, você pegando mais Você não vem, eu atrás O movimento, você pegando mais Agora empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Chama a flor e do seu lado, meu irmão Vai, história e vai Pensa ou pancada Alô, zão especial pra galera do povoado Pensa ou pancada Alô, zão especial pra galera do povoado Agora empurra, pega na minha tia E o Hzinho, você vai pegar fogo Agora pega, pega na minha tia E o Hzinho, você vai pegar mais Você não vem, eu atrás O movimento, você pegando mais Você não vem, eu atrás O movimento, você pegando mais Agora empurra, 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 empurra Tá bom demais Agora empurre, 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 empur E não de parte em produções, essa que é a pega nesse grupo super aí Eita balan, chegando mais um, hein Forrozão Pegada Nova Cuscus é no café, cuscus é no almoço, cuscus é no jantar, cuscus pra danar Cuscus é no jantar, cuscus pra danar Eu quero é comer cuscus, eu quero é comer cuscus, cuscus, cuscus Eu quero é comer cuscus, eu quero é comer cuscus, cuscus, cuscus Eu quero é comer cuscus, eu quero é comer cuscus, cuscus, cuscus Eu quero é comer cuscus, 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 cuscus Cuscus é no café, cuscus é no almoço, cuscus é no jantar, cuscus pra danar Cuscus é no jantar, cuscus é no jantar, cuscus pra danar Eu quero é comer cuscus, cuscus, cuscus Eu quero é comer cuscus, cuscus, cuscus Desce um trem bom Alô, sou especial pra galerinha do Espaço Elite, meu Jesus Alô, Doriel Alô, Mauro, meu querido Quero abraço, hein Eita, paixão demais Essa aqui é pros corações apaixonados, hein Cinco dias, uma hora, dez minutos e não te vejo O relógio, quantas horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar, eu tô ficando doido só de imaginar E já pensou? O ar condicionar não quis a gente suando Às vezes o valor mais alto a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionar não quis a gente suando Às vezes o valor mais alto a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos e não te vejo O relógio, quantas horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando doido só de imaginar E já pensou? O ar condicionar não quis a gente suando Às vezes o valor mais alto a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionar não quis a gente suando Às vezes o valor mais alto a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Eita, sucesso, hein? Nós vamos pegar a mão no volume três, meu irmão Isso aqui é em nove partes traduções Diretamente de baixo, chegando em breve Você curte dançar Vai, é roxo Forrozão, pegada nova É pesadinha, vai Tu, tiqui, tu, tiqui, 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 tá Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, sim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar brilho Quando ver chegar em casa Depois da brilha E eu não largo ela E quando chego lá em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Oh, oh Isso, balança Uma só especial Pra família Brau Não tem Santos aí Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com fé Na boca da minha mulher, pensei que eu não falo nada E hoje vai rolar brilho, quando eu chegar em casa Depois da briga eu revo bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com fé Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ligando o rei lá em casa Eu vou fazer amor para as bichinhas, hein? Eita saco nas medonhas Isso aqui é o pancadão no balanço É ruim, seu menino, sacode aí Forrozão Pegada Nova A sensação do momento É de ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui E falar como é que eu vou pegar na sua mão e não foder Te levar pra cá Chegar tão perto assim na sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um arrorim E contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Eu somente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Patrocinador oficial Me falar E falar como é que eu vou pegar na sua mão e não foder Te levar pra cá Chegar tão perto assim na sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um arrorim E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Eu somente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Eita balanço Porrozão, pegada nova Se tudo acabou Já chega O nosso sonho de criança morreu Aquele antigo amor Acabou Aquele sonho Sem você e nem eu Essa aqui vai especial Pra galera do Porro Aro Para a mulher Curtindo com nós, hein A galerinha do Paraculsão Aquele abraço é de lindo, meu parceiro Eu procurei outro sonho pra sonhar E se nós vamos realizar Infelizmente A vida não deu mole pra nós dois Pra viver nosso passado Depois Não adianta Olhe pra frente Se olhando pra trás Não vamos conseguir Esquece o passado Olhe do seu lado Eu não tô mais aí Pra te fazer feliz Desculpe amor Desista de mim É show doidão Alô Marcelino, meu brother Curtindo com nós, hein Nosso amigo Sábio Nosso amigo Ismael Se tudo acabou Já chega O nosso sonho de criança Morreu Aquele antigo amor Acabou Aquele sonho Sem você e nem eu Procure outro sonho pra sonhar E se nós vamos realizar Infelizmente A vida não deu mole pra nós dois Pra viver nosso passado Depois Não adianta Olhe pra frente Se olhando pra trás Não vamos conseguir Esquece o passado Olhando do seu lado Eu não tô mais aí Pra te fazer feliz Desculpe amor Resista de mim Forrozão pegada nova A sensação do momento Que paixão, hein Bora dançar Bora pra vir E quanto tempo sem te ver Tô morrendo de saudade Vou embora de repente E levou a felicidade Vou embora pra São Paulo E nem deixou seu endereço Mudou seu telefone Mudou seu telefone E desse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar E não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo E sem saber onde você está Estou saindo à sua procura Eu só volto no dia Só volto no dia que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Eu estou bem mais perto dela Posso te sentir Enquanto eu não encontrar Eu não vou embora daqui Chora coração, hein Só não para de bater, viu Paixone, Marminha E quanto tempo sem te ver Estou morrendo de saudade E foi embora de repente E levou a felicidade E foi embora pra São Paulo E nem deixou seu endereço Mudou seu telefone E desse jeito eu enlouqueço Tá difícil de aguentar Tá doendo aqui dentro Resolvi te procurar E não aguento esse tormento Estou indo pra São Paulo E sem saber onde você está Estou saindo à sua procura Eu só volto no dia que eu te encontrar Estou perdido em São Paulo Atrás do meu amor Estou perdido em São Paulo Mas em São Paulo eu estou Eu estou bem mais perto dela Já posso te sentir Enquanto eu não encontrar Eu não vou embora daqui Agora salve meu parceiro Vem por aí que é sucesso, hein Forrozão Pegada Nova É show doidão Forrozão Pegada Nova A sensação do momento Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar E no fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem mim Estou guardando Tanto amor pra te dar E no fim do ano Eu vou aí te encontrar Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem mim Forrozão pegada nova A sensação do momento Que paixão, hein Ou é, meu irmão Quero falar pra você, viu Segura aí Foi amor à primeira vista Foi lindo demais Nossos olhos foi trocando olhares Iniciando algo mais Meus olhos creiavam tanto Como a luz de um raio Tudo foi acontecendo Fora do normal Eu vou saudade do seu peito E o seu cabelo preto Eu pedi ouvir sua voz Não aguenta com saudade A expansão é tão grande O que existe entre nós Tô com saudade do seu peito E o seu cabelo preto Eu pedi ouvir sua voz Não aguenta com saudade A expansão é tão grande O que existe entre nós Eu vou te fazer feliz Você é perfeita pra mim Mas o nosso futuro Eu sei que é bom ou ruim Alô, Márcio Ribeiro Nossos olhos foi trocando olhares Márcio Ribeiro Nossos olhos foi trocando olhares Com uma luz de um raio Márcio Ribeiro O que existe entre nós Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Desculpa amor Alô, Márcio Ribeiro Alô, Márcio Ribeiro Alô, Márcio Ribeiro Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você Nós dois entrega essa paixão Como é bom fazer um love com você Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você Nós dois entrega essa paixão Como é bom fazer um love com você Assim Solo, Solo Um love com você Só nós dois fazendo long Até o dia amanhecer Solo, Solo Um love com você Só nós dois fazendo long Até o dia amanhecer Solo, Solo Um love com você Só nós dois fazendo long Até o dia amanhecer Solo, Solo Um love com você Um love com você Um love com você Te dizer, só quero fazer um love com você Nós dois, entrega essa paixão Como é bom fazer um love com você Eu preciso te dizer, só quero fazer um love com você Nós dois, entrega essa paixão Como é bom fazer um love com você Só love, só love, um love com você Só nós dois fazendo love até o dia amanhecer Só love, só love, um love com você Só nós dois fazendo love até o dia amanhecer Só love, só love, um love com você Só nós dois fazendo love até o dia amanhecer Só love, só love, um love com você Só nós dois fazendo love até o dia amanhecer Forrozão Pegada Nova A sensação do momento Eita, sucesso, hein? Eita, sua branca que tá apaixonada aí, meu irmão Alô, Valdena, pelo abraço, meu rei Eita, sua branca que tá apaixonada aí, meu irmão Me segurava mais em seus braços Não deixava eu sair sozinho Igual a de ceminho voando o espaço Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo que você faz Eu sou manso, eu tenho destino Eu posso voar e não voltar nunca mais Passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola Ele sai todo dia voando Ele machucando, some e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livre em mente sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar Você vai me perder Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar Você vai me perder Bora só O bem, não deixe seu passarinho Sozinho igual a de ceminho Eu vou voando o espaço Eu posso voar e nunca mais Posso encontrar alguém lá fora Eu vou voar e não deixe seu passarinho Eu vou voar e nunca mais voltar Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar Você vai me perder Música Agora bate pro Alisson, meu rei Segura aí que é sucesso, hein Vossa, vamos pegar nós, menino Vai Forrozão, pegada nova A sensação do momento Alô, seus amigos, galera Isso aqui é o nosso amigo de Assis Segura aí, meu rei Faz tempo de dança, amor Faz tempo de me divertir Onde tem mulher bonita Eu boto pra sacudir Faz tempo de dança, amor Faz tempo de me divertir Onde tem mulher bonita Eu boto pra sacudir Na balada e já vende E só tem mulherão Dançando no forró Na maior enganação A balada e tá quente E só tem mulherão Dançando no forró Na maior empedação Onde tem aumento o som Que as meninas querem gostar Pegada nova chegou E vai botar pra sacudir Onde tem aumento o som Que as galeras querem gostar Pegada nova já chegou E tá botando pra sacudir Oh, 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 oh Dá-lhe aí de cara Morre Oh, 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 oh Balance, abri Volume 3 Vai, espera aí Nós temos que dança, amor Nós temos que investir Onde tem mulher bonita Eu boto pra sacudir Nós temos que dança, amor Nós temos que investir Onde tem mulher bonita Eu boto pra sacudir A balada e tá quente E só tem mulherão Dançando no forró Na maior enganação A balada e tá quente E só tem mulherão Dançando no forró Na maior enganação Onde tem aumento o som Que a galera quer gostar Pegada nova já chegou E vai botar pra sacudir Onde tem aumento o som Que a galera quer gostar Pegada nova chegou E vai botar pra sacudir Oh, 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 oh Bora balançar, seu menino É pegada nova, hein Tô rodando em três Botando pra mãe Oh, 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 oh Galerinha de baixo Pra que eu abraça Loueldo, rapaz Galerinha do povoado, Riozinho Provoado, cancamento, meu pai Valeu Oh, oh, oh Meu abraço, galerinha de rical Bora balançar E tá pegado Você, hein Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh jih, paixão E paixão Sucesso, hein Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Aquele papo de ficar contigo A paixão me entregou Agora eu sei o quanto eu te amei E não me declarei Já faz tanto tempo que eu te amo Pode imaginar quanto eu quero te amar Vem ficar comigo na patrinha Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Aquele papo de ficar contigo A paixão me entregou Bora balançar menino E esse é nosso terceiro CD A vida Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Aquele papo de ficar contigo A paixão me entregou Estou assim Com muita saudade Te quero de verdade Você é minha felicidade Vamos ser feliz Não briga mais comigo Vem fazer do meu peito o seu abrigo Eu jamais quero ser só seu amigo Quero ser seu amor, seu amor Aquele papo de ficar contigo A paixão me entregou A paixão me entregou Quando eu me entregou Rebada nace Me demigou Rebada nace Rebada nace Meu papo Rebada nace Rubada nace B ela nace Boa b alança Vai balança É ben raises Porque a dor que eu acabei de chegar Um vaso de gelado, uma caixada e ele dá Hoje eu quero é beber Tô a fim de beijar Beijo bem quente, me tira o ar Porque o beijar louca, você vai gostar Minha boca é de açúcar Todas querem beijar Ai que delícia, deixa maluca Quero beijar de novo essa boquinha de açúcar Ai que delícia, deixa maluca Quero beijar no dia Chegou, chegou o boquinha de açúcar Chegou, chegou o boquinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Vou te beijar e te deixar maluca Chegou, chegou o boquinha de açúcar Chegou, chegou o boquinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Vou te beijar e te deixar pirada Pegada no ruim Alô aí, gravações Estou nessa banda, meu rei Manda a vida só pro cantor que eu acabei de chegar Um bar de gelado na caixão de olimba Hoje eu quero beber, tô afim de beijar Beijo bem quente me tira lá Eu te deixo louca, você vai gostar Na boca é de açúcar Todas querem beijar Ai que delícia, deixa maluca Quero beijar de novo essa boquinha de açúcar Ai que delícia, deixa maluca Quero beijar a noite Chegou, chegou o boquinha de azul Chegou, chegou o boquinha de azul Vou te beijar e te beijar maluco Vou te beijar e te beijar malu Chegou, chegou o boquinha de azul Chegou, chegou o boquinha de azul Vou te beijar e te beijar malu Chegou, chegou o boquinha de azul Chegou, chegou o boquinha de azul Vou te beijar e te deixar maluco Chegou, chegou o boquinha de azul Chegou, chegou o boquinha de azul Vou te beijar e te deixar maluco Vou te beijar e te deixar lancada, se adorir Aoi! Olha a batida do Ré, 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 pegada mó, hein? E esse zóio é gostoso Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar E não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar E não precisa ligar porque não vou voltar Quando a gente ama tanto E me feita um louco Alô, tô ligando pra falar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar E não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Que estou no bar E não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar 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 Que estou no bar E esse zóio é gostoso E não precisa ligar porque não vou voltar Alô, tô ligando pra falar Alô, tô ligando pra falar E esse zóio é gostoso E não precisa ligar porque não vou voltar Nosso parceiro Bruno e dos Teclados E toda a galera do Forra do CRB Continua com a gente, hein? Um abraço, meu irmão! Não posso contar pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo, só meu e seu Segredo a gente não revela Pois não é novela que a gente escreveu Segredo tem que ser guardado com muito cuidado Pra ninguém saber E o amor, quando é perigoso Fica mais gostoso, fica mais... E o amor, quando é perigoso Fica mais gostoso e dá mais prazer Se é Flavinho, teca, bota, vai ao vivo, hein? Nosso amigo Ronei, da empresa São Sebastião Tamo junto, hein? Não posso contar pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo, só meu e seu Segredo a gente não revela Segredo a gente não revela Pois não é novela que a gente escreveu Segredo tem que ser guardado com muito cuidado Pra ninguém saber E o amor, quando é perigoso Fica mais gostoso e dá mais prazer E o amor, quando é perigoso Fica mais gostoso e dá mais prazer Nosso amigo João, aí na sua Sua esposa Berta Tamo junto, hein? Nosso amigo D Minha esposa Clara Maruzão, aí pra minha mãe Da Eunice Obrigado aí pelo apoio Nosso amigo pior Tamo junto Nosso amigo L Barbosa Aí meu Jesus É isso aí, Primo Ré Sigo! Forrozão de cada nova A sensação do momento Eu sou cigano e não tenho parada E o meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci em cigano Eu sou cigano e não tenho parada E o meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci em cigano Por isso mesmo nasci em cigano Eu sou cigano e vivo cortando estrada Minha caminhonete é traçada e turbinada Minha barraca desamo de manhãzinha E por esse montão Sigo com o meu destino é viver viajando Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com a minha cigana Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com a minha cigana Alô, só especialmente A minha mãe do povoado Riozinho Alô, Rosana Alô, Leriana Aquele abraço, meu rei Segura Seu cigano e não tenho parada E o meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci em cigano Eu sou cigano e não tenho parada E o meu destino é viver viajando Não tenho casa nem morada certa Por isso mesmo nasci em cigano Eu sou cigano e vivo cortando estrada Minha caminhonete é traçada e turbinada Minha barraca desamo de manhãzinha E por esse montão Sigo com a minha ciganinha Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com a minha cigana Tenho certeza que ela me ama Tô viajando com a minha cigana Alô, só especialmente Essa galera massa aí do povoado Riachão Aquele abraço, corração, pegada nova, hein Tamo junto Oi!